Estou aqui no centro do forte da Fortaleza de São José, casa do oficial, aqui tem uma capela, uma igreja e atrás dessas casinhas são os calabouços, as prisões e aqui um lugar bem estranho, deve ser um tipo de prisão no centro, pode ver meus pés aqui, aqui no centro tem várias moedas lá dentro deve ser uma prisão muito difícil de sair, meia subterrânea, bem no centro, aqui da Fortaleza e ali a igreja, a capela e aqui eu vou subir numa rampa de acesso para Guarita, onde debaixo de toda essa terra são os calabouços, as prisões para visitar em Macapá, você saindo de Campinas, VCP, Piracopos, você gasta umas 4 horas de voo até Macapá vou até Belém, depois até Macapá, esses são os calabouços, as prisões imagine o tanto de pessoas que já ficaram presas aqui e elas ficam debaixo da terra, lugar úmido, escuro, acho que ninguém merecia ser preso e aqui em cima do forte, os canhões, veja os canhões as placas precisam de manutenção, o aluarte, os canhões lá no fundo, a cidade de Macapá e aqui o rio Amazonas você pode ver o rio Amazonas a Guarita e os canhões e os navios lá no fundo o rio Amazonas fica até difícil ver outra marcha de tão longe de tão largo que é o rio e eu vou até uma Guarita para você conhecer uma Guarita dessa Fortaleza São José que ela foi feita em 18 anos para você ver a estrutura disso aqui a grossura das paredes baluartes canhões e aqui devia ter uma estrutura muito grande e esses canhões gigantes no mínimo umas 50 pessoas para eu tirar isso aqui daqui um peso muito grande não sei nem quantas toneladas tem isso porque não está marcado mas eu vou subir em cima dele e aqui é o rio Amazonas e essa é a Fortaleza de São José um local para você visitar em Macapá vou me dirigir até a Guarita e você vai conhecer um pouquinho mais dessa fortaleza as paredes muito grossas tijolos de 1700 foi construída desde 1748 salvo engano e depois de 18 anos ela estava pronta essa é uma Guarita aqui é o rio Amazonas essa é a lateral do forte a cidade e dentro da Guarita é assim esses eram os pontos que os militares os guardas viam a margem do rio para se defender lugar bom para visitar para você conhecer as estruturas é um patrimônio histórico essa fortaleza de São José em Macapá e em breve eu vou num outro ponto turístico aqui em Macapá que é a linha do Cador ponto zero onde divide o hemisfério sul do hemisfério norte e continua assistindo esses vídeos do Cascatas em Paisagismo para você conhecer um pouco mais da história do Brasil nos pontos turísticos onde eu viajo realizando palestras motivacionais para o setor educacional para as empresas e se quiser me visitar no meu outro canal é palestrante Fábio Fernandes onde eu realizo essas palestras motivacionais então eu deixo essa imagem minha aqui em Macapá nesse forte na Fortaleza de São José eu sou escritor e palestrante Fábio Fernandes realizo palestras motivacionais no Brasil e na África e por onde eu passo eu visito alguns lugares e posto aqui no Cascatas e Paisagismo para você conhecer um pouco mais do Brasil e quando for viajar conhecerá algo diferente nos pontos turísticos do Brasil obrigado curta e compartilhe e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado por assistir.